A Microsoft confirmou a compra de um dos melhores apps de teclado para smartphones, o SwiftKey. Os valores não foram revelados, mas analistas indicam que a transação envolveu pelo menos 250 milhões de dólares, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Atualmente, o SwiftKey está em mais de 300 milhões de aparelhos, e o aplicativo estima ter salvo seus usuários de 10 trilhões de toques desnecessários. E além do app, a Microsoft também leva toda a pesquisa que a SwiftKey vinha fazendo no campo de inteligência artificial e redes neurais, o que deve ajudar bastante a Gigante. Para mais novidades, já sabe, fica ligado aqui no Tecmundo.